A partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de impressionante efervescência. Em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão que os inseria enquanto agentes ativos de sua cultura. No campo musical, o rock and roll caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as músicas e as letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Música Essa nova sonoridade experimentada motivou diversos jovens a reproduzirem esse novo gênero com letras ambientadas em cenários urbanos brasileiros. Novos cantores e bandas apareciam na cena musical da época, como os reis do iê-iê-iê, embalados pelo som das guitarras elétricas e do ritmo ditado pelas baterias. Nesse mesmo período, a TV se torna o grande espaço de popularização de artistas como Roberto Carlos, Wanderleia, Erasmo Carlos, Sérgio Reis, Os Vips, Golden Boys, Jerry Adriani e Ronifon. Música Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você Me aqueça nesse inferno E que tudo mais Pobre o inferno Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver Pois eu me engolha, para de novo Meu brilha como nenhum Oh, 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 meu bem O aparecimento desses artistas acabou instituindo o movimento da Jovem Guarda Nome originalmente retirado do programa televisivo da Record, criado em 1965 Em suas letras, os cenários harmoniosos e as paixões adolescentes eram recorrentes no canto daqueles novos artistas Apesar da fama alcançada, a Jovem Guarda também foi alvo das críticas dos que compreendiam a inserção do rock e o uso das temáticas românticas como uma total falta de compromisso para com os problemas vividos no país Essa parcela de jovens e artistas avessa ao iê-iê-iê estava preocupada em utilizar a arte como um instrumento eficaz para se discutir os problemas vividos no país Muitas vezes, os membros da Jovem Guarda eram desvalorizados pelo tom alienante de suas canções Muitas vezes, os membros da Jovem Guarda Essa disputa ocorrida entre os engajados e o pessoal da Jovem Guarda Chegou a estabelecer uma disputa de audiência nos meios de comunicação da época Nesse mesmo período, um outro programa de televisão chamado O Fino da Bossa, apresentado pelos cantores Jair Rodrigues e Elis Regina Fazia diversas críticas contra as opções estéticas e temáticas dos cantores da Jovem Guarda De fato, essa disputa demonstrava a grande efervescência cultural do cenário musical brasileiro durante a década de 1960 Com o passar do tempo e o amadurecimento do público fiel à Jovem Guarda, muitos de seus artistas se aventuraram em outros campos da música Essa situação pode ser vista através da carreira de Roberto Carlos Que nas décadas seguintes, se transformaria em um dos maiores representantes da música romântica no Brasil Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Oh, 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 oh Quando Você se separou De mim Eu Pensei Pensei que ia até Morrer Depois Lutei Tanto Pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você Com você E E mesmo assim Ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas Você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, 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 oh Quando Você se separou De mim